A exposição Félix Pacheco, a decadência de uma praça, revive através de fotografias os vários momentos desde que o espaço de lazer foi construído na década de 1940, passando pelas deformações sofridas ao longo das gestões municipais. A gente já tem fotografias de muitos centros atrás e vem guardando e colecionando. Agora, o motivo dessa exposição é justamente porque tem uma reportagem de Osildo, que foi entrevistada em 1985, que ele fez quando ele era secretário de cultura do município. E durante esse período ele fez uma reportagem, Félix Pacheco, a decadência das transformações que a praça passou de 1942 até a década de 80, que ele morreu. Era uma praça muito bonita, respeitada, organizada. Elane é jovem e não viveu os tempos áureos da Praça Félix Pacheco. Ela ficou encantada com a beleza da exposição e por conhecer um pouco da história do local, que por décadas foi o ponto de encontro das famílias e da juventude picoense. Divina a exposição, tá? Maravilhosas as fotos. Eu sou, como é que se diz, é suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela cidade de Picos, eu gosto muito. E a gente fica triste, né? Quando vê essa situação, o pessoal não dá valor à nossa cultura. Enfim, eu tô encantada. Eu cheguei aqui, me emocionei com as fotos. Infelizmente não vivi nessa época. A exposição que está acontecendo no Museu Osildo Albano deve permanecer até o final do primeiro trimestre de 2020. Além de recordar a história, o evento chama atenção para a falta de planejamento e debates em torno de algumas obras públicas. O museu cumprindo a sua função, né? De resgatar e preservar a nossa história. E está hoje trazendo essa exposição, Félix Pacheco, a decadência de uma praça. Ou seja, no momento em que a praça está passando por uma transformação, mais uma vez. E o museu traz esse questionamento. E fica aqui esse questionamento para que a população possa ver como era a praça, como ela foi se transformando ao longo do tempo e como ela possivelmente vai ficar, né? Através desse novo projeto. Então a gente convida a população picoense de macro região para que venha visitar o Museu Osildo Albano e, em consequência, essa exposição Félix Pacheco, a decadência de uma praça.